Ui, sambo, sambo, tu É, meu, você sabe É, seu saber de agora É, meu, só não cabeça É, meu, só não cabeça É, meu, você sabe É, seu, meu, gente É, seu, meu, 천iba É, meu, podcast É, meu, só não cabeça É, seu, meu, sei Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh O que é isso? 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 O que é isso?